Sago a água, eu fico só de canaqui no quintal, ó, é para não pecar, você ir lá, o oi da gente, o oi da gente é uma benção, né? É, é, para a pessoa dizer que vai numa praia e não olhar para os capuz de fuso, que ele está mentindo, ele é mentiroso. Ô louco! É, chega lá, meu amigo, é cada bitela, olha quando eu não era crente, agora eu sou crente, eu reconheço o que tem lá, então eu não vou para lá, pelo pecar. Cada bichão criado na ração, parecendo que é criado em cativeiro. É, então não dá para o pastor estar nesse lugar. E tem que deixar essas mulheres em casa, rapaz, só que já pensou? É bom ele estar em casa com sua esposa, né? Passar o dia, sair, levar a esposa numa pizzaria, levar num lugar para se divertir com sua esposa. Aí eu falo que é bom que o homem não se aparte da sua mulher, até para dormir não pode dormir, isso é para ter que dormir todos os dois juntos lá, 12 horas, um em cima ou assim, olha como é 12 horas. É, porque tem pessoa que dorme 12 e meia, um ponteiro, um para lá e outro para cá, tem que dormir 12 horas, é um ponteiro, um em cima do outro lá. E se tiver obrigado? Hã? E se tiver obrigado? Tem que pedir perdão em dormir. Não pode dar lugar hoje? Ah, porque dorme zangado um dia, daqui a pouco vai se afastando, daqui a pouco, a separação. Ouve qualquer coisa, tem que ver se suja qualquer coisa, pega em perdão um outro e vai alisando ali, daqui a pouco a luz acende e é só vitória e glória. Pessoal, boa tarde, estamos aqui com o pastor Moisés, homem de Deus, na verdade, deixa uma mensagem aí para os pessoal que vai acontecer em São João, meu pastor. Não, olha, falei dizer, é uma realidade, João Batista, ele pregava para o povo se arrepender dos pregados. João não mandava ninguém tomar cachaça, não, João não mandava ninguém tomar maconha, João não mandava ninguém, nenhum homem está comendo outro, ele nem está aranha com aranha. Deus, João Batista, não pregava a prostituição, João batia, pregava arrependimento, arrepender dos seus pecados. Amém? Essa festa é a festa do diabo. João não está nesse negócio aí, não, viu? João era primo de Jesus, amém? E Jesus mandou pregar arrependimento, arrependei vós, que ia chegar no reino de Deus. Vós, glória, todos os demônios com a sua vida, com a sua família, nesse lugar, e caia, pô, seu, receba a saúde. Amém. Como é, mas é isso? Uma lei para quem? Uma pessoa se aposentada com 65 anos. Já morreu. Nem todo mundo chega a essa idade. É verdade. A Bíblia fala se chegar a 70. É múltiplo. É múltiplo. Depois de 70, vem o dia, vem o dia, vem o dia, vem o dia. E fado. E como é que tem pessoas que estão lá dentro, que desconhecem a lei? E aprovam a lei que é essa, meu amigo. Terra! Vai matar o brasileiro trabalhar. Vai matar. Meu amigo, bota lá. 45, 50 anos. É verdade. Tem pessoas que estão lá dentro e dizem que conhecem a lei. Não conhecem a lei, não. Quem conhece a lei tem que lhe ver a lei e obedecer a lei. É justiça de Deus! Eita, bêbado. Oh, a barra sua, terra. Vamos! Eita, bêbado. Nem todo mundo chega até 65. Nem todo mundo chega, não. Isso aí é diz. Ai, dos que decretam. Lese injusto. Isso aí é 10, né? E dos escrivões que as... Assina. Descreve. Descreve e assina. Descreve e assina. Que é terapêxte que é de uma forma e que é de outra. É verdade. O decreto é o que concorda com esse enxurro. Está. Lei que não provinha o guia todo o céu e da terra. É verdade. E como é que tem que te retirar dentro e conhece a lei e aprova uma lei dessa aí? Está errado. Deus vai requerer uma bora sua, terra. Vamos! Vai cobrar, né, mano? Vai cobrar. Vamos, na lei, que não seja quebrado em nome de já. Suiz. Que é de Jesus, muita paz e muita luz. Dessa população. Amém. Vamos lá, gente. Amém.